Música Nas reportagens especiais desta semana, você acompanhou a visita do ministro do esporte, Jorge Hilton, a maior feira de artigos esportivos do mundo. Viu também a inauguração da arena de basquete no Parque Olímpico da Barra e conheceu a trajetória de superação dos paratletas de tiro com arco. Agora vamos assistir ao evento teste de basquete no Rio de Janeiro. Música Vamos virar! Vamos virar! Vamos virar! Vamos! Música O ministro do esporte, Jorge Hilton, esteve presente na Feira Internacional de Artigos Esportivos em Monique, na Alemanha. Ele fala sobre os Jogos Rio 2016 e a oportunidade de negócios no país. Música 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 Vamos acompanhar novamente a inauguração da arena de basquete no Parque Olímpico. Parque Olímpico da Barra, Hortência, Janete e Marcel, antigos craques do esporte, jogaram bola com os atletas paralímpicos no local. Música Ela joga por você, ela joga por você, né? Eu, se eu fosse jogadora, eu me sentiria muito bem numa quadra como essa, se fosse nos tempos antigos. Música 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 Que eu já joguei, essa é uma bacana, que eu já joguei, né? Agora eu não vou jogar nela, mas quem sabe, pode ter uma bolinha aqui com o prefeito, né? Quem sabe. Música 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 tíbia, para ver se a gente conseguia uma calcificação ou pelo menos estabilidade para uns 10 anos sem cirurgia. Em 2012 esse pino quebrou dentro da minha perna que já estava quebrada e aí foi quando eu decidi, optei pela amputação. No caso ia me trazer qualidade de vida e trouxe, trouxe bastante, sem arrependimentos, só alegria. Após a terceira cirurgia na medula em 2006, eu notei que era importante o esporte, a prática do esporte diária, né, para mim. E o tiro com arco ele veio de uma forma bem natural. De uma quadra ao lado o pessoal atirava, eu sempre achei muito bonito, ficava paquerando, então me ofereci lá. Foi tentar o tiro com arco, gostei, fiquei. Estar inserido dentro do esporte paralímpico é muito importante para as pessoas com deficiência. É a primeira vez que mulheres vão representar o Brasil no tiro com arco paralímpico e eu acho incrível poder fazer parte desse grupo. Vai ser a maior competição, tanto a nível internacional, que é uma paralímpida, quanto a que eu vou participar aqui no Brasil. Vai ser uma sensação muito boa mesmo. Mas estamos com um bom time, uma boa equipe e trabalhando junto para trazer os melhores resultados. Nesse ano começamos bem, acho que eu só não comecei com uma perna direita porque eu já tirei ela, mas eu acho que está no esquema. Já estamos caminhando para um ritmo forte de treinamento desde o ano passado e as conquistas do ano passado acho que só impulsionaram mais a nossa vontade de representar bem o país em 2016. Eu não me imaginava quatro anos chegando numa Paralimpíada. Então eu acho que em todas as fases da vida eu tive um esporte e ele ajuda porque às vezes as pessoas olham para você como se você não fosse capaz de realizar determinadas atividades, sendo que às vezes é só uma questão de adaptação. Então o esporte não só me ajuda como ajuda o próximo a perceber que está todo mundo no mesmo time. Talvez eu precise de algumas modificações que você não necessite, mas que no final das contas todos nós conseguimos ali, cada um do seu jeito. Mostrar que é possível, mostrar que a realização de sonhos, independente se for no esporte ou em qualquer ramo da sociedade, é possível você alcançar os seus sonhos. Não é uma brincadeira que nós estamos fazendo, é esporte e eu acho que talvez pessoas acompanhando as Paralimpíadas aqui no Rio, em casa, os brasileiros vendo, assistindo, vão perceber também que existe competitividade nesse meio também. Isso é aproveitar o momento, mostrar o que a gente consegue fazer, o que somos capazes e representar, colocar o Brasil no pódio, se Deus quiser. Para encerrar, vamos rever a participação do Ministro do Esporte, Jorge Hilton, na maior feira de artigos esportivos do mundo. Em palestra, ele mostra o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas para o país. O país desperta definitivamente, de maneira transversal, de norte a sul, de leste a oeste, para a prática esportiva, o que vai demandar aí um consumo muito grande de materiais e equipamentos esportivos. Portanto, a indústria mundial do esporte tem que ir para o Brasil. Esse é o momento porque nós iremos ter um incremento muito forte no setor, em toda a cadeia do esporte, e a gente espera, com isso, que o país possa gerar renda, emprego e desenvolvimento. Estamos muito felizes de receber o Ministro do Esporte do Brasil, porque o Brasil é, primeiro de tudo, uma nação de esporte. Nós temos um dos maiores eventos esportivos do mundo, com os campeões de Olimpíadas no verão. Todos estamos esperando os campeões. E, além disso, é um mercado interessante. Nós achamos de extrema importância participar e trazer o que o Brasil tem de bom também para o investidor do turismo. É lógico que a Olimpíada vai trazer muitos ganhos por esporte, mas também muito ganho por turismo, muito ganho para todos os empresários brasileiros. Eu acho que o Brasil tem um enorme potencial como mercado. No momento, obviamente, a economia brasileira está tendo um pouco de pressão, mas eu estou 100% convencido de que, em um período curto de tempo, isso vai vir novamente com um momento muito positivo, e que há uma enorme chance para o Brasil se desenvolver. Venham ao nosso país, porque vocês vão encontrar um país maravilhoso, com uma gastronomia maravilhosa, com uma diversidade cultural esplêndida. E, mais do que isso, um jeitinho carinhoso de recepcionar que nós, brasileiros, temos. E, com certeza, falando do ponto de vista de economia, um grande momento para se investir no nosso país.